Gota de orvalho brilhando no escuro Desejo escutar aquela canção Que sonhe tão alto e chegue a lua E possa tocar o seu coração E adoro o Senhor Que em nós o mundo veja a luz do seu amor Na vida caminha Que pode ter se pão Seu amor da sozinha E a luz do seu amor Gota de orvalho brilhando no escuro Desejo escutar aquela canção Que sonhe tão alto e chegue a lua E possa tocar o seu coração E seja mais feliz que o amanhecer E seja livre como deve ser E seja mais feliz que o amanhecer E seja livre como deve ser Raio de sol que cega as estrelas Busco essa estrada que me conduz E seja uma ponte pra qualquer distância E traga mais sonho E seja mais feliz que um lugar comum E seja tão eterna quanto o horizonte E me deixe buscar sempre mais longe E me deixe buscar sempre mais longe Gota de orvalho brilhando no escuro Desejo escutar aquela canção Gota de orvalho brilhando no escuro Gota de orvalho brilhando no escuro Desejo escutar aquela canção Que sonhe tão alto e chegue a lua E possa tocar o seu coração E possa tocar o seu coração E seja mais feliz que o amanhecer E seja livre como deve ser E seja mais feliz que o amanhecer E seja livre como deve ser Raio de sol que cega as estrelas Busco essa estrada que me conduz